Bom, eu também estou emocionada, Eliane, ouvir seu depoimento e ver você aí de Parintins é muito especial para todos nós. O presidente Lula pediu para que eu falasse e falo mesmo com muita emoção, dizendo a vocês que esse dia de hoje aqui no Navio Aparei com vocês conectados em Parintins, em Urucurituba, em Itumbira e aí no Hospital Getúlio Vargas na Universidade Federal do Amazonas. É um dia muito especial porque ele mostra aquilo que o presidente Lula na nossa primeira reunião da equipe do Ministério colocou, de trabalharmos de forma integrada. Então nós estamos encontrando aqui muitas ações, retomando uma ação que vem do primeiro governo do presidente Lula, com esse papel pioneiro aqui do Navio Aparei, com a criação da Universidade Federal do Oeste do Pará e com o trabalho feito de telesaúde e telemedicina em todas as unidades básicas de saúde e aonde não tinha, agora vai ter. Vai ter com o uso da infobia, com qualidade, integrando mais médicos com a rede de especialistas. Então acho que isso é uma prova do SUS vivo e feito com o valor que nós damos ao cuidado com a população. Então não vou nomear todos, mas eu queria dar aqui um abraço muito grande. Nós estamos todos muito felizes aqui, o governador do estado do Pará, essa ligação entre Pará e Amazonas também pela infobia, pela saúde e pela educação. Os estudantes que estão aqui estão em festa, estão em um dia muito especial. E só dizer a vocês que a secretária Anistela e o professor Plinaldo, que desde o início tem trabalhado com essas questões, ele tem nos ajudado e junto com todo o trabalho na atenção primária à saúde, que dá apoio a esses barcos, as unidades básicas de saúde fluviais, nós vamos avançando no SUS integral. Então eu queria também agradecer a presença de todos os prefeitos que estão aqui conosco, de todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, e dizer a vocês que nós vamos fortalecer esse projeto pelo SUS. Eu quero primeiro dizer para vocês da emoção de poder escutar depoimento de pessoas que estão transformando em realidade aquilo que alguns anos atrás parecia um sonho. Eu quero começar agradecendo ao nosso querido prefeito P. Garcia e Paritice, porque nós estivemos sexta-feira lançando, governador Helder, a última ligação elétrica entre o Brasil e os seus estados. Nós estamos ligando agora, levando o Leão até Roraima para o Brasil todo ficar conectado numa linha extraordinária. Inclusive, vamos tentar recuperar a linha da Venezuela para dar mais energia para o Brasil. Obrigado pela FET e pela recepção, prefeito. Eu agradeço de coração o carinho do povo de Paritice. O nosso querido prefeito Ferraz de Urucuru e Tuba. Não, não, perdão. Miranduba. 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 Eu quero agradecer a presença de vocês, do pessoal de Tubira, do prefeito, de secretária, professoras, agente de saúde, os companheiros de Manaus do Hospital Getúlio Vargas, da Universidade Federal de Manaus. Dizer para vocês que quando se começou a falar em telemedicina, houve um tempo em que eu também tinha dúvida se ia dar certo ou não. Eu ficava imaginando, a gente fica prometendo levar para o povo, ribeirinha, para os indígenas, para as pessoas que moram nos lugares mais distantes do país. A gente vai levar os melhores médicos, melhores cirurgiões, os melhores... Todo mundo quer melhor para dar atendimento ao povo. Eu falava, eu tenho muita dúvida se isso vai dar certo. E agora eu estou aqui sentado numa cadeira na frente de pessoas que estão vivendo isso e estão provando que vai dar certo. O nosso sonho é conectar o Brasil inteiro, tanto na educação quanto na saúde. É muito importante que a gente consiga fazer chegar ao nosso povo o que a gente tem de melhor na área da saúde e aos nossos estudantes o que a gente tem de melhor na área da educação. E graças a Deus os avanços tecnológicos permitiram que a gente pudesse conectar o país inteiro. Nós hoje vamos participar da inauguração da Infovia Santarém-Manaus. É uma coisa extraordinária para a região norte do país. Nós vamos tentar fazer com que o Brasil inteiro possa se conversar, que as escolas possam se conversar, que os hospitais possam se conversar, que o SAMU, que melhor, que o SUS possa dar atendimento de primeiríssima qualidade a todos os brasileiros. Esse é um sonho que nós vamos tentar levar avante. A ministra Nízia sabe da responsabilidade dela como ministra da Saúde. Ela sabe que nós temos o desejo de garantir que a pessoa que mora no lugar mais distante do Brasil possa receber, inclusive através da internet, uma assistência médica de primeiríssima qualidade. Que um médico, sabe, possa ajudar o outro médico em outra localidade, em outra cidade, em uma aldeia, em qualquer lugar que as pessoas estiverem, tem que dar o atendimento de qualidade. Esse é um desejo meu pessoal, é um desejo e um sonho do nosso governo, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Essa é a primeira vez que eu converso diretamente com gente que foi atendido, sabe, por telemedicina. E eu acho que a experiência será extremamente exitosa, extremamente exitosa, e eu penso que daqui para frente as coisas só tendem a melhorar. Porque o povo merece saúde de qualidade, educação de qualidade, emprego de qualidade, ou seja, tudo de qualidade, porque ninguém nasceu para gostar de coisa ruim. A gente nasceu para gostar de coisa boa e ter um bom tratamento de saúde. Ser atendido pelos melhores médicos e médicas do Brasil é uma obrigação do governo oferecer para vocês. Agora, obviamente, que nós vamos contar com os prefeitos, nós vamos contar com os agentes de saúde, nós vamos contar com os médicos, com as enfermeiras, com as pessoas que estão ligadas diretamente. A questão da saúde. Eu digo sempre que não é possível a gente governar o Brasil se a gente não levar em conta a existência das prefeituras. São os prefeitos os que têm contato, primeiro, com a pessoa que não tem dinheiro para comprar remédio, que vai na prefeitura pedir remédio. Não é o prefeito que tem contato com a pessoa que vai pedir comida, que vai pedir dinheiro para transporte, ou seja... Então, o governo federal tem que estar conectado. A gente não quer saber que time torce o prefeito. A gente quer saber se ele foi eleito, se ele está fazendo um trabalho sério, se ele está fazendo um trabalho competente. A gente vai ajudar, porque esse Brasil não pode mais ficar distribuindo ódio e rancor. Nós temos que distribuir saúde e qualidade e distribuir educação de qualidade. Um abraço para todos vocês. Eu estou emocionado aqui no Hospital Abaré. Eu estou aqui, eu vim ver um barco. Na verdade, eu estou vendo o hospital. E conectado com a nossa universidade aqui no Pará, com a Universidade Federal de Santarém, Amazonas. E eu penso que a gente pode fazer isso com muitas outras universidades no Brasil inteiro. E tentar criar um hospital universitário. O ministro da Educação está aqui, sabe que custa um pouco de dinheiro, mas esse dinheiro que a gente gasta não é gasto, esse dinheiro é investimento. Porque ter um povo sátil é um dos grandes investimentos que o país pode oferecer. Um beijo no coração de cada um de vocês e um abraço. Acaba de chegar aqui o nosso governador Helder, governador do estado de Pará. Nós vamos agora inaugurar a Infovia. Vamos terminar de fazer a visita aqui no Abaré. E depois nós vamos inaugurar a Infovia. E vamos para Belém, onde nós estamos fazendo o primeiro grande encontro para discutir a questão do povo amazoniano. A gente vai ficar dois dias em Belém. E quando chegar em 2025, a gente vai ter um grande, um grande debate sobre o clima no coração da Amazônia, na cidade de Belém, que o nosso governador e o nosso prefeito já estão se preparando. Um abraço, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.